Ave Maria, meu Deus, nunca virá da nova cidade Ave Maria, meu Deus, nunca virá da nova cidade Ave Maria, meu Deus, nunca virá da nova cidade Ave Maria, meu Deus, nunca virá da nova cidade Uma trinação nova a minha A trinação nova a minha A ne Maria de Deus Uma trinação nova a minha Comprir muito mais Amém, Maria, meu Deus, nunca de casa nova vai cair. Amém, Maria, meu Deus, nunca de casa nova vai cair. Amém, Maria, meu Deus, nunca de casa nova vai cair. Amém, Maria, meu Deus, nunca de casa nova vai cair. Amém.